e solicito ao senhor deputado que a subscreva. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, votar a proposição da comissão. Passamos à primeira fada da hora do dia e compreendo a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito e apreciação do plenário. Projeto de lei 92-2015, aliás, sobre a mesa, pedido retirada de pauta do projeto de lei 480, assinado pelo deputado Paulo Guedes. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontra, aprovado. É, mas eu estou mudando, eu quero que chame eles, vou conversar com eles. Ah, eu vou falar com vocês antes, pode aguardar aí. Projeto de lei nº 92-2015, em primeiro turno, de autoria dos deputados Fred Costa e Paulo Lamar, que cria obrigatoriedade da publicação de informações sobre direitos dos consumidores no verso das notas fiscais emitidas no Estado de Minas Gerais. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer do relator, deputado Bonifácio Mourão, concluir pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 ao deputado Luiz Humberto Carneiro. Continua em discussão o parecer. A sessão está suspensa por três minutos. Vem cá. Obrigado. Projeto, eu solicitei o adiamento da discussão, porque ele foi, não estava aqui o deputado Elita Arqui na época, nem o deputado Paulo Guedes, mas estava o deputado Antônio Jorge, o deputado Luiz Humberto, e nós discutimos, é um projeto de lei dos deputados Fred Costa e Paulo Lamar, para que seja obrigatório os cupons fiscais, e as notas fiscais conterem no seu verso informações sobre o direito do consumidor. E nós, na época, discutimos muito, inclusive, a questão da razoabilidade, que nós não encontramos aqui preservado esse preceito. E agora, temos um novo parecer, que vem como substitutivo pela legalidade, constitucionalidade, então, gostaria até de discutirmos mais, como temos uma pauta aqui extensa, eu solicitei de amenda à discussão. Obrigado. 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 Projeto de Lei nº 4.827, de 2017, autoriza a transformação da empresa Público Companhia e Desenvolvimento do Econômio de Minas Gerais, a Codemiga e Sociedade Anônio de Economia e Missa e da Outros Providências. Em reunião anterior, distribuímos em avulso o parecer pela judicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 de minha autoria o relatório, já que avoquei a relatoria. Em discussão. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 1.474, de 2015, que dispõe sobre instalação de salas de apoio, amamentação e órgãos e entidades públicas estaduais da Outros Providências. O deputado Rogério quer que não vote 1.474 e deixe o seguinte, toma a bomba, o deputado Mourão chegou, vou reconhecer. Então, vem aí. Autor, deputado Rogério Correia. Relator, deputado Bonifácio Mourão. Indaga o deputado Bonifácio Mourão se está em condições de emitir o seu parecer. Qualquer? Senhor presidente, peço prazo regimental. Prazo regimental concedido. Projeto de Lei nº 1.756, de 2015, em primeiro turno, institui o programa Minas de Bem com a Natureza. De autoria, deputado Anselmo José Domingos. Relator, deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Com a palavra, o relator. Está aqui? Vou enalto chegar nele. Pera pela hora daqui a pouco, mas deixa de adiante. Está ok. A proporção pretende instituir o programa Minas de Bem com a Natureza. De acordo com os projetos objetivos do programa, são ampliar a responsabilidade dos cidadãos com a natureza, fazendo com que tenham maior acesso ao tema, desde a educação básica, que proporcionar o contato entre os alunos e a natureza, trazer as questões ambientais e do respeito à flora e à fauna, vivenciadas pelos alunos em seu cotidiano, com temas transversais nas disciplinas oficiais, além de outros relacionados à preservação ambiental e à defesa e à proteção animal. Examinando o projeto, de modo geral, nós vemos que é um projeto interessante, sobre a aspecto de mérito, e quanto à constitucionalidade, nós concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do presente projeto, pelos argumentos aqui apresentados. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 3.125, de 2015, em primeiro turno, da nova redação e acrescenta dispositivos à Lei nº 15.463, de 2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividade e Educação Superior do Poder Executivo e da outras providências. De autoria, o deputado Rogério Correia. Relator é o deputado Bonifácio Mourão. Indaga o mês se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra o relator. Não obstante o método da iniciativa, o projeto encontra o óbvio de natureza constitucional, conforme iremos a seguir. A Constituição Estadual, no seu artigo 66, item 3, letra C, estabelece a iniciativa privativa do chefe do Executivo para apresentar leis que dispõem o subregime jurídico dos servidores do Estado. Sob o assunto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou através de um acordo longo que nós aqui transcrevemos e que mostra a inconstitucionalidade do presente projeto. Nesses termos, o nosso parecer é pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto da Lei nº 3.125, de 2015. Em discussão. Continua em discussão. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram, aprovado. Queremos agradecer aqui a presença, no Plenarinho 2, do presidente da Câmara de Janaúba, Adauri Cordeiro, e acompanhado também dos vereadores Zé Luiz e João da Ambulância, e também do vereador Dorivaldo Ferreiro Dorinha de Salinas. Muito obrigado pela presença. Projeto de Lei nº 3.578, de 2016, em primeiro turno, dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção do desenvolvimento local de startups. De autoria e conjunta dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, relator é o deputado Roberto Andrade. Na sua ausência, avoca a relatoria e farei a leitura do parecer. A proposição visa instituir a política estadual de estímulo, incentivo e promoção do desenvolvimento local de startups. Trata-se fundamentalmente de um conjunto de mecanismos com a finalidade de estimular e proporcionar benefícios econômicos e jurídicos para empreendimentos com atuação nesse segmento. Não encontramos nenhum óbvio quanto à tramitação desse projeto, portanto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.645 de 2016, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo Estadual a doá-lo ao município de Funilândia, de autoria da deputada Ione Pinheiro, relator deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto, em seu artigo 1º, desafeta o trecho da rodovia AMG 0105, que liga o município de Funilândia ao de Prudente de Moraes, compreendido entre o quilômetro 12 e o quilômetro 15. E, no artigo 2º, autoriza o Poder Executivo do alo ao município de Funilândia. Ressaltamos aqui que encaminhamos à Casa Civil uma diligência e a resposta veio através da nota técnica jurídica 1.254 e também da nota técnica 25 do SED 2016 do DR, em que se declaram favoráveis à pretensão da matéria em exame. Portanto, a nossa conclusão é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto de lei, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Fazendo correções aqui nas áreas e o tema final também da sua reversão, que é obrigatório constar. Portanto, em discussão, o nosso parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 4.019 de 2017, em primeiro turno, altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 22.473, de 28 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Alegre de Minas, o imóvel que especifica. De autoria, do deputado Luiz Humberto Carneiro. Relator, o deputado Roberto Andrade. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresento requerimento no sentido de que o projeto seja baixado em inteligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que se manifeste acerca da pretensão contida no projeto. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 4.486, de 2017, em primeiro turno, acrescenta a linha G do artigo 107, inciso segundo, da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas e da outros providências. De autoria, o deputado Arlen Santiago. Relator, o deputado Leonidio Bolso, solicito prazo regimental para a emissão de parecer. Projeto de Lei 4.559, de 2017, em primeiro turno, institui o Programa de Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais, certifica Minas. De autoria, do governador Fernando Pimentel. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Farei a leitura do parecer. Na verdade, essa proposição cria o Programa de Certificação de Produtos Agropecuários e Industriais, Agroindustriais Certifica Minas, com o objetivo de assegurar que os produtos agropecuários e agroindustriais ofertados possuam qualidade e sustentabilidade em seus sistemas de produção. Busca-se proporcionar maior atratividade para inserção competitiva de produtos mineiros nos mercados nacional e internacional. No que toca aos aspectos jurídicos da proposição e análise, tema a destacar que se trá de matéria afeta a organização administrativa do Poder Executivo. E o projeto observa a norma esculpida no inciso 14 do artigo 9 da Constituição Estadual, que dispõe somente que compete privativamente ao governador do Estado expor na forma da lei sobre a organização e atividade do Poder Executivo. Por razões de nota de técnico legislativo, com o objetivo de promover aprimoramentos técnicos, notadamente no que se refere à ideia de manutenção de programa de certificação e acerca da natureza de credenciamento do serviço de auditoria e de assistência técnico prestado por terceiros, apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido. Portanto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade deste projeto de lei, na forma do substitutivo apresentado. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.766, 2017, em primeiro turno, institui o Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo de Minas Gerais. De autoria do governador Fernando Pimentel, relator deputado Leonidio Bolso, solicito o prazo regimental, vou usar o prazo regimental para apreciação. Projeto de lei 4.751, 2017, em primeiro turno, acrescenta dispositivos à lei 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado. De autoria, deputado Luiz Humberto Carneiro. O relator é o deputado Elita Aquino. Com a palavra, o relator. O projeto de lei visa obrigar a instalação de banheiro químico acessível de uso exclusivo da pessoa com deficiência acompanhada ou não nos espetáculos, conferências e festas populares realizadas em praças, parques e nos demais espaços de uso público. A lei brasileira de inclusão está de acordo, estava obedecendo a lei de inclusão, é muito importante para a saúde das pessoas e, principalmente, os deficientes, portanto, não há óbice nenhum e a iniciativa de legislar é concorrente. Então, nós podemos legislar também sobre esse aspecto. Portanto, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto 4.751, 2017. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei... Com a palavra, pela ordem, o autor do projeto, o deputado Luiz Humberto Carneiro. Senhor presidente, eu só queria agradecer ao deputado Elita Arquini, que foi o relator dessa matéria e também aos companheiros que aprovaram. Eu acho que, na aprovação desse projeto, a gente vem aqui realmente corrigir um erro grande com as pessoas com deficiência, porque a gente já vê as leis aqui dentro da casa, mesmo dentro do próprio Estado de Minas, que garantem para que ele possa usar todo esse aparato, eu diria que essas garantias, não só do uso, mas também do controle, eu diria que da locomoção dentro de prédios públicos. Agora, quando se refere a alguns eventos, principalmente ao ar livre, a gente depara com a ausência desses equipamentos que possam, sem dúvida nenhuma, estar atendendo as pessoas com deficiência. Então, o projeto, ele visa justamente atender, mas mais do que isso, a gente está dando uma garantia de, no mínimo, 5% desses equipamentos que deveriam ser colocados. Isso dependendo do tamanho do evento e da necessidade. Mas eu queria agradecer, porque, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós estamos aqui corrigindo uma falha que há muito já deveria ter sido aprovada uma lei como essa. Obrigado, Elie. Sou no meio de participação. Projeto de Lei nº 4.803, de 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Calafate e Adjacências, o imóvel que especifica. De autoria, o deputado Inácio Franco. Relator, o deputado Luiz Humberto Carneiro. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, nós estamos aqui encaminhando um requerimento à Secretaria do Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, para que ela informe à Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel, se há ou não algum óbvio à transferência do domínio pleiteado, senhor presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permanência como se encontram, aprovado. A sessão está suspensa por três minutos. Esse projeto aqui... Doutor, e do governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bolsa, que vou usar do prazo regimental para emitir o parecer. Passamos à segunda fase, discussão, votação de proposições, dispensas e apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.714, de 2015, em turno único. Declaro utilidade pública do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pompel, Municipal de Caetano, Paropé, Sérgio e Município de Pompel. Doutor, e do deputado Rogério Correia, relator, deputado Leonidio Bolsa. Vou fazer uso do prazo regimental para emitir o parecer. Projeto de Lei nº 4.495, de 2017, em turno único. Antes de votar esse projeto, foi me pedida aqui uma palavra de ordem do deputado Antônio Jorge para falar sobre um projeto que está aqui na comissão. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Antônio Jorge. Eu agradeço muitíssimo a vossa excelência, cumprimentar os demais deputados aqui dessa comissão, dizer da minha satisfação de estar aqui assentado, alinhado com a vossa excelência. Na realidade, eu cumpro aqui uma missão, deputado Elita Quini, uma missão da Comissão de Saúde, que eu sou membro e, na Comissão de Saúde, nós temos problematizado constantemente a questão da falta dos pagamentos, da, infelizmente, da inadimplência do governo do Estado, do fechamento de unidades e uma análise mais tecnicista da questão do financiamento, no que cabe ao ente estadual, nós estamos observando um fenômeno muito nefasto para a execução da orçamentária da saúde, que é o acúmulo de restos a pagar. Na realidade, há uma lei federal que regulamentou os gastos à saúde, a lei 141, mas ela, diferentemente do que fez a lei das diretrizes da educação, a nossa lei complementar da saúde, ela não fez uma previsão do limite e nem quando os restos a pagar devem ser executados. Só para nós termos uma ideia, o deputado Mourão conhece muito o assunto, na educação, acho que os restos a pagar estão limitados a, no máximo, 3% ou 5%, somente do total do orçamento, e se obriga a que sejam conclusos os pagamentos no primeiro quadrimestre do ano subsequente. No nosso caso, nós já temos hoje 5 bilhões de reais em restos a pagar acumulados nos últimos anos. Fenômeno que vem do governo passado, inclusive. Não se trata aqui de uma bandeira político-partidária. É que essa falta de previsão da legislação federal está ferindo de morte a nossa possibilidade de execução orçamentária, porque os governos, diante da dificuldade, onde tem recurso liberado que não é grudado em pessoal, é na saúde, eles vão lá, tesoura, e como tem que cumprir os 12, não pode simplesmente contingenciar o orçamento, se empenha para fins de cumprimento dos 12%, mas não se executa. Deputado Leonidio, nós temos um vídeo da Comissão de Saúde de 3 minutos. Nós podemos passar o vídeo para a V. Exª? Nós estamos aqui tentando sensibilizar os pares da necessidade imperiosa de nós regularmos o resto a pagar a bem da saúde pública de Minas Gerais. É possível passar o vídeo? É possível. A partir da promulgação da Constituição de 1988, a saúde passou a ser um direito de todos e dever do Estado. Entretanto, mesmo com essa garantia constitucional, os governos continuaram não aplicando os recursos necessários para que esse direito se tornasse realidade. Foi preciso propor uma alteração na Constituição para definir quanto caberia à União, aos estados e aos municípios investir em saúde, com a definição dos valores mínimos de gastos. A proposta de emenda constitucional número 29 de 2000 propôs que aos municípios caberia aplicar o mínimo de 15% da arrecadação dos impostos, aos estados 12%, e à União, esse gasto não poderia ser inferior aos gastos em saúde do ano anterior, mas a variação do produto interno bruto. Somente após 15 anos, com um forte movimento liderado por Minas Gerais, o Saúde Mais 10, que visava destinar 10% da receita corrente bruta da União para a saúde, finalmente foi promulgada a emenda constitucional 86 de 2015, que alterou o investimento mínimo da União para 15% da receita corrente líquida, infelizmente, um valor inferior aos 10% da receita corrente bruta exigido pela sociedade. Para piorar, em 2016, foi apresentada e aprovada a emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos, inclusive os sociais e da saúde. Mas era também preciso que se definisse o que era gasto em saúde. Ao longo dos anos, os governos usavam o conceito de gastos em saúde como lhes era conveniente e lançavam contabilmente despesas que não tinham relação direta com assistência à saúde. Novamente, a sociedade teve que se mobilizar e a definição do que era gasto em saúde veio com a aprovação da Lei Complementar 141, de 2012, que mostrou de forma clara o que é gasto com saúde. Com a norma, estados, municípios e União passaram a efetivar os gastos com ações que de fato são gastos em saúde. Mas você acha que a luta acabou? Mais uma vez, a sociedade terá que se mobilizar. É que mesmo com a definição do mínimo a ser gasto e com o que pode ser gasto, os governos, com base em lacunas legais, estão deixando de aplicar o recurso financeiro constitucionalmente definido. Lamentavelmente, a Lei Complementar Federal 141, previu que para o cálculo de gasto com saúde, os governos poderiam somar os restos a pagar do orçamento com as despesas efetivamente executadas. Restos a pagar é tudo aquilo que os governos, com base no orçamento, empenham, mas não pagam no mesmo ano. Ou seja, os restos a pagar não deveriam ser computados como gasto real em saúde. E para agravar a situação, a lei não definiu o percentual máximo do orçamento que os governos podem considerar como restos a pagar para fins de comprovação do gasto mínimo com saúde. Em Minas Gerais, no exercício financeiro de 2011, ou seja, antes da definição do que é gasto com saúde pela Lei 141, foram inscritos como restos a pagar pouco mais de R$ 400 milhões. E agora, em 2016, foram inscritos mais de R$ 2 bilhões e R$ 600 milhões, um aumento de mais de 640%. O valor acumulado de restos a pagar até 2016 é superior a R$ 4,3 bilhões, quase igualando ao orçamento anual que foi de R$ 5,3 bilhões. Ou seja, o governo de Minas deve à sociedade praticamente um orçamento anual da saúde. Portanto, com esse artifício contábil, os governos vêm ano a ano gastando menos efetivamente em saúde. Cabe ao Parlamento Mineiro legislar na saúde de forma complementar à União. Por isso, propusemos um projeto de lei encampado pela Comissão de Saúde e por todos os seus membros. Esse projeto de lei tem por objetivo limitar os restos a pagar a 15% do orçamento do exercício financeiro anual. Para aprovação do projeto de lei 4241 de 2017, é vital a mobilização da sociedade novamente. A aprovação dessa norma representará um aporte adicional de aproximadamente R$ 2 bilhões no próximo ano na saúde. Conclamamos a todos para mais esse desafio. Essa não é uma luta contra esse ou aquele governo. Essa é uma luta em defesa do patrimônio público. O SUS é de todos os mineiros. Assine o Manifesto Público que está na internet e solicite apoio dos demais deputados. Seja mais um a fortalecer e a garantir o cumprimento do direito constitucional de acesso à saúde. Muito obrigado, presidente Leônido Bolsas. É um projeto da Comissão de Saúde e eu quero insistir muito nisso. Eu fui secretário de Estado. O artifício do resto a pagar para fins de cumprimento de emenda, ele é legal, porque a lei federal não regulamentou. Ele foi usado também no governo passado. Mas, em função do agravamento da crise financeira, o expediente está sendo usado agora de uma forma despudorada. E, do ponto de vista fático, o orçamento não tem consequência, porque esse ano nós vamos ter uns R$ 3 bilhões de resto a pagar. Com o que acumulou dos anos anteriores, nós vamos passar de R$ 5 bilhões de acúmulo de resto a pagar. Não há nenhuma efetividade no orçamento da saúde. Então, aquilo que foi feito na educação, que é dizer, olha, tem que ter um limite, é o que nós estamos propondo. Está com essa comissão, essa imensa responsabilidade. Nós, da Comissão de Saúde, queríamos nos subordinar a qualquer tipo de discussão interna com a consultoria, com os relatores. Eu não sei exatamente quem será o relator do projeto, mas vemos aqui expor um projeto que é a favor da sociedade, não é contra esse ou aquele governo, e pedir a diligência de V. Exª para pautá-lo o mais breve possível. Obrigado. Pela ordem, Sr. Presidente. A palavra pela ordem do deputado Bonifácio Mourão. Só para fazer uma referência positiva à intervenção muito oportuna do deputado Antônio Jorge, e ao vídeo, muito claro, um desclarecedor que ele projetou aqui nesta comissão. E, na verdade, o problema é muito sério. Eu também, como membro da Comissão de Saúde e desta Comissão de Constituição de Justiça, não poderia me omitir. E ele adota uma posição a partir da área, onde o problema é extremamente grave, e nós estamos enxergando que os restos apagados já estão se igualando ao orçamento da saúde. Então, a situação não pode ser adiada. De jeito nenhum. Esta comissão, ao meu ver, precisa tomar uma posição. Então, nós achamos muito oportuno, muito importante, este vídeo que aqui foi projetado, e essa palavra do deputado Antônio Jorge, que precisa ser levada a sério, e esta comissão tomar alguma providência nesse sentido. Nós agradecemos a presença do deputado Antônio Jorge, hoje é a explanação que fez aqui, para que nós pudéssemos ter mais conhecimento da proposta por ele apresentada, e da Comissão de Saúde. Projeto de Lei nº 4.495, de 2017, em torno único, declaro de utilidade pública para o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Monte Alvão, Codecoma, conselho do município de Abadir dos Dourados, de autoria, deputado Leonir de Bolsa, relator, deputado Bonifácio Mourão. Passa a presidência para o vice-presidente, deputado Eli Tarquino, já que sou o autor desse projeto. Está aí. Com a palavra o deputado Leonir de Bolsa. Bonifácio Mourão. A autora é o deputado Leonir de Bolsa. Desculpe. O projeto de lei 4.495, já foi lido aqui pelo presidente, tem profissionalidade declarada de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Monte Alvão. Codecoma, conselho do município de Abadir dos Dourados, Os requisitos para que as ações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame de documentação, estudo em processo constatado pelo inteiro entendimento às exigências mencionadas no deveria de projeto, uma vez que ficou provado que a entidade dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções. Em razão disso, nosso parecer é favorável com a emenda nº 1, nos seguintes termos. Desse é o artigo 1º, a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Monte Alvão, Codecoma, conselho do município de Abadir dos Dourados. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, projeto, no orador do escrito, em cesta discussão, em votação, projeto. Srs. deputados, com a própria emenda, como se encontram, aprovado. Retorno a palavra ao presidente Leonid. Solicito ao deputado Bonifácio Mourão que presente também, em conjunto, claro, cada um por si, por sua vez, os pareceres, os projetos de lei 4.546, de 2017, que declara de utilidade pública a fraternidade espírita, luz, bondade e verdade, conselho do município de Belo Horizonte, autoridade da deputada Arlete Magalhães, ao projeto de lei 4.722, de 2017, que declara de utilidade pública a comunidade Nova Esperança em Cristo, conselho do município de Uberlândia, de autoridade do deputado Arnaldo Silva, o projeto de lei 4.774, de 2017, que declara de utilidade pública a associação de proteção e bem-estar animal de governador Valadares, conselho do município de governador Valadares, de autoridade do deputado Noraldino Júnior, e também o parecer ao projeto de lei 4.775, de 2017, que declara de utilidade pública a associação Coração de Jesus, conselho do município de Baldim, de autoridade do deputado Douglas Vela. Com a palavra, deputado Bonifácio Mourão. Sr. Presidente, todos esses projetos, por vossa excelência, lidos e já mencionadas as finalidades, atendem aos requisitos legais quais sejam. As entidades são dotadas de personalidade jurídica própria, as diretorias não são remuneradas, são pessoas idôneas, e são entidades que funcionam há mais de um ano. Portanto, nossos pareceres são favoráveis em todos esses casos. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os pareceres. Os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto de lei 4.618, de 2017, em turno 1, declaro de utilidade pública e associação comunitária da Impoeira e região, conselho do município de Medina, de autoria do deputado Gilberto Abramo, relator é o deputado Durval Ângelo. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresento o relatório. E, em conjunto também, vou apresentar o relatório dos projetos de lei em que consta como relator o deputado Durval Ângelo, ou seja, o projeto de lei 4.721, de 2017, que declara utilidade pública e associação comunitária dos pequenos produtores rurais de córrego da Ilha, conselho do município de Josenópolis, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. E também farei parecer ao projeto de lei 4.747, de 2017, que declara utilidade pública e asilo Nossa Senhora Auxiliadora, conselho do município de Pousa Alegre, em que o autor, deputado Inácio Franco, e eu, deputado Leonidio Bolso, sou o relator originalmente. E, ao mesmo tempo, avoca a relatoria aos projetos de lei 4.800, de 2017, que declara utilidade pública e associação comunitária, apoio à inclusão, conselho do município de Itajubá, de autoria do deputado Inácio Franco, e o projeto de lei 4.822, de 2017, que dá denominação à dovia MG 3805, que liga o entroncamento da MGC 367, do município de Turmalina, ao município de Veredinha, de autoria do deputado Roberto Andrade. Analisando esse projeto, não encontramos nenhum óbvio à sua tramitação, já que se encontram todos amparados pelos critérios exigidos na lei. Portanto, nosso parecer é pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos mesmos. Em discussão, os pareceres. Em votação, os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Com a palavra o deputado Luiz Humberto Carneiro, para que emita parecer o projeto de lei 4.687, de 2017, que declara de utilidade pública o Comitê para Conscientização Política e Apoio ao Cidadão, Conselho do Município de Belo Oriente, de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Senhor presidente, o projeto de lei do deputado Celinho do Sintrocel, ele está apto para receber aqui a utilidade pública de ser declarado. Nós estamos aqui concluindo pela justicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 4.687, barra 2017, com a emenda número 1 a seguir redigida, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Aliás, aliás, me desculpem aí, todos, antes do encerramento, nós esquecemos que havia sobre a mesa requerimentos formulados pelos relatores dos projetos de lei nº 4.689, 715, 741, 749, 762, 776, de 2017, todos na casa de 4.000, aos respectivos autores, para que os projetos sejam instruídos com a documentação necessária à sua tramitação. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Indago, senhores deputados, se alguma matéria ser apresentada nessa terceira fase, e não havendo, agora sim, a presidência declara que, cumprida a finalidade dessa reunião, agradece o presidente do parlamentar e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinada laboratividade em certo trabalho. Nós devemos ter uma extra, vamos ver se faz a segunda. Legenda Adriana Zanotto